E te e pregai, mas como? Este é o tema aqui do nosso devocional de hoje, é uma pergunta que sempre devemos refletir sobre ela, que é a grande ordem que Jesus nos deu, de anunciar este evangelho, mas será que há uma maneira para fazê-lo? A Bíblia nos fala em São Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 assim, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ora, tem que haver uma forma para se levar a palavra das pessoas. Nós encontramos um exemplo que o irmão Brana deixou aqui na mensagem em Hebreus, capítulo 3, pregado de 1º de setembro de 1957, parágrafos 108, 109, 110 e 115, ele mostrou para nós muitos, muitos modelos que ele deixou aí na mensagem para nós, mas este daqui talvez seja algo que a gente sempre precisa lembrar disso. Ele disse, não saia por aí dizendo, bendito seja Deus, se você não se arrepender, você perecerá. Mas ele está dizendo de uma forma assim, como infelizmente nós identificamos tantas pessoas fazendo, que é um evangelismo à base de ameaças. evangelismo à base de um confrontamento agressivo, sem aquele amor genuíno lá dentro. Ora, é certo que realmente o que Marcos escreveu está corretíssimo, quem não crer, ou quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas pense você, que o pecador está lá fora e nunca ouviu sobre o evangelho. E é muito comum, que quando ele vai ter o seu primeiro contato com o evangelho, às vezes ele encontra pessoas que ditem para ele, olha, vou te dizer aqui uma verdade, mas se você não aceitar e sabe de uma coisa, você vai para o inferno. E aquilo soa muito estranho para quem nunca ouviu sobre aquilo. É preciso saber trabalhar a verdade do evangelho, chegar da maneira correta até as pessoas e mostrar a elas que aqui está o que elas necessitam. E elas vão, então, tomar a sua decisão corretamente, ou se sim, para serem salvos, ou não, então, e praticamente entendendo que haverá uma condenação de que estão aceitando aquilo sobre suas vidas. Mas veja que há uma maneira, é muito comum encontrar pessoas que estão escandalizadas, horrorizadas e dizendo que absurdo, olha só isso, que condição que está aqui, como que isso pode acontecer. Ser pessoas que ficam sempre ali. Por quê? Porque foram ditas para elas as palavras de uma forma agressiva. E aquilo as amedrontou ao invés de abrir-lhes o entendimento. Então ele veio e disse, não saia por aí dizendo isso, olha, se você não se arrepender, você vai perecer. Na primeira conversa, no primeiro momento, ele diz, não, vá dócilmente, ele está ferido, sabe, ele está machucado pelo pecado. Vá dócilmente, sendo verdadeiro, dizendo a palavra, não é inventar coisas, é dizer a palavra, porém de uma forma dócil. Aí ele diz, sede prudentes como uma serpente e manso como uma bomba. Ora bem, esta é a maneira para se, esta é a maneira para se conversar com as pessoas, elas estão atuadas, estão presas a vícios, presas a problemas, estão acostumados ao mundo pisoteá-las, estão acostumados a maus tratos lá fora, porque é assim que o mundo os trata. É na ignorância, é na brutalidade, é na falta de educação. E elas querem um evangelho diferente, e quando você consegue abordar isso com eles de uma forma educada, mostrando que Cristo é superior a tudo que eles já viram, ora, aquilo despertará realmente uma vontade em seus corações, que decidirão por crer também neste evangelho, que será diferente de tudo que eles já viram. Mas se você for pelos olhos apenas da religião, da tua muita sabedoria, pensando, bom, se eu crer, ele tem que crer também, entenda que cada um tem um tempo, há um processo para cada um, há um espaço, há uma forma como Deus trabalha com cada um de nós. Então, compreenda bem isso, ele diz, esta é a maneira para se ir dócilmente como uma manso, sede prudente como uma serpente, manso como uma bomba, esta é a maneira para se ir. Aproxime-se da pessoa, e se ela está criando galinhas ali, aproxime dela justamente naquilo que ela está fazendo. Fale com ela sobre aquilo, sobre as galinhas por um tempo, vá ganhando a confiança daquela pessoa. Então, se você se der conta do quanto você se der conta, você estará falando sobre o Senhor. Aquilo ocorrerá de uma forma natural, você continuará, e não pode deixar de dizer a ele as verdades, não pode deixar de anunciar as verdades. Porém, você preparou o solo para semear a serpente, você preparou o ambiente para então chegar àquele coração. Você veio desmatando todo o espinho, toda a tureza, e agora aquele coração está aberto para que você lance a semente das boas novas do Evangelho lá dentro daquela alma. O resultado será totalmente diferente. Se ele é um fazendeiro, fale sobre a sua fazenda. Prolongue aquele assunto, estique, deixe ele contar sobre a sua vida, deixe ele abrir para você o coração dele, mostrar o que está acontecendo, para que você possa então introduzir a palavra ali e gradativamente lhe ajudar. Ora, você sabe, você lança a semente ao solo pela manhã, se você é um fazendeiro, um sitiante, já plantou alguma coisa, né? Nem por aí a experiência das crianças na escola, que elas fazem ali, pegam aquele feijãozinho, põem o copo, e aquela coisa toda. Ora, eles plantam ali, é um processo até aquela semente germinar. Você não pode esperar plantar de manhã e de tarde ver os frutos. Há um processo, você vai ali docilmente, ajeita a terra, coloca aquela semente, tampa aquilo dali, rega aquilo dali, sabe? Com cuidado, não pode jogar água de qualquer maneira, porque ela revira a semente. Há todo um processo no natural que tipifica também o espiritual. Não, é um processo demorado, às vezes é um processo que leva tempo. Uma semente é desta maneira, outra semente requer mais cuidado. Mas são processos da vida humana. Se você chegar de uma forma agressiva, rápido, olha, o assunto é este, ou você decide hoje, ou nada feito, você sempre espantará as pessoas. Nunca conseguirá fazer o que Jesus disse, que é ganhar almas para seu reino. Você nunca conseguirá ter resultado. Você vai ir, vai cumprir o índio, vai pregar o evangelho, mas não vai ver resultado disso. E há pessoas que se sentem extremamente tranquilizadas, porque chegaram ali, jogaram um monte de verdades sobre todos, de uma forma agressiva, intimidatória, e dizem, olha, não aceitou porque realmente não é eleito. Não, você não soube cetear, você não soube regar, você fala demais, às vezes. É coisa simples, é criar aquele sentimento, é aproximação. Ele veio e diz assim, olha, até você vai fazendo isso, ele vem de automóvel, você fala sobre automóveis, você fala sobre os seus carros por um tempo, ora, que poucos carros que o senhor tem, e assim por diante. vai indo até que chegará o momento que ele diz, até você captar o Espírito Santo. Ele dirá a você qual é a hora para você começar a aprofundar o assunto. Não é como você pensa, não. Não é do jeito que imaginamos, não. Por isso que às vezes não se tem tanto resultado como deveria se ter, como uma mensagem, uma palavra tão pura como nós temos. Espere, saiba cenear, saiba esperar o processo, quando você captar o Espírito Santo, quando o Pai disser, agora chegou a hora de falar sobre a sua alma. Ah, você conseguirá chegar lá do fundo daquele coração. Ele contou uma experiência uma vez, um senhor da macieira, um velhinho da macieira, ele queria caçar, ele foi até esse lugar, esse senhor ali, ele era revoltado com pastores, com pregadores. Ora, como você pode, disse para o rapaz que estava junto com o irmão Brana, ele disse para aquele rapaz, você se rebaixou tanto que você tem que andar com o pregador agora. Olha, eu não creio nesse tipo de pessoa, em outras palavras, eu só gostaria de ouvir um que veio aqui há um tempo atrás, e ele soube do problema daquela mulher, ele nunca tinha visto ela, porém ele orou, ela foi curada, e ele foi narrando aquilo dali, e de repente o irmão Brana começou a dizer para ele, então você, mas como que esse homem fez isso? Olha, eu não sei. E ele começou ali a entrar dentro daquilo que aquele homem sabia. Aquele homem conhecido plantio de maçã, ele começou a falar, olha, que sabedoria é esta, que faz a seiva descer no tempo certo, e quando o inverno vem, as folhas caem, a vida está retida nas raízes, e começou a entrar dentro de um assunto que era conhecido daquele homem. Até que chegou no ponto que ele introduziu, então, aquilo que é o espiritual, e disse, olha, quando o senhor descobrir, e que essa inteligência que faz a seiva descer, e no tempo certo, na estação própria, faz esta seiva subir, e com ela vir novos ramos, novas folhas, novos frutos, quando o senhor entender isto, o senhor vai saber também quem é aquele Deus que fez aquilo, como aquilo aconteceu, e foi introduzindo o assunto. Sabe, gradativamente, não chegou já dando, vamos dizer, a carteirada de pastores, dizendo, não, olha, você fala isso, é porque você não conhece. Não, não, ele entrou dentro do ambiente daquele homem. Ele soube trabalhar aquilo. E de um homem que odiava pregadores, aquele homem saiu dali diferente. Aquele homem agora estava vendo o quadro diferente, ele conseguiu transformar a visão daquele homem, agindo com prudência, agindo com mansidão, agindo com sabedoria. Então, ele diz, olha, o Espírito Santo vai dizer a você a hora exata para isso. Agora, se você sente que algo bloqueou o caminho, pare bem, amigo. Porque da mesma maneira que o Espírito Santo indica a você, olha, agora chegou a hora de você falar sobre a alma desse homem. O mesmo Espírito Santo, ele bloqueia também. Ora, até aqui, tá bom? Você já molhou bastante, já regou bastante essa plantinha, essa semente com a água da palavra, tá bom? É outro ponto em que não se gera tanto resultado. E, às vezes, de uma pequena pergunta, que não vira um sermão de horas, sabe? Que deixa as pessoas empadadas, deixa as pessoas com imensidade de coisas na cabeça que não conseguem digerir tudo aquilo. e aquilo nos faz ficar até, na verdade, fraco. Do que você faz demais, na verdade, o efeito daquilo é negativo. Então, ele diz, olha, quando você está evangelizando, se você sente que algo bloqueou o caminho, pare bem aí. Vem até aqui, como o médico disse para mim, ali naquela cidade de Fênix, na Arizona. Ele disse para mim, olha, Senhor, enche a minha boca com boas palavras. E, então, me toque quando eu tiver dito o suficiente. Às vezes, se você fala demais, até as boas coisas que você transmitiu, você tira você mesmo através das suas palavras. Sabe, às vezes, uma pergunta vai lá no passado e vem revirando aquilo tudo de novo, e aquilo vai causando uma canseira nas pessoas. Seja objetivo ao falar do Evangelho, seja dirigido por Deus para dizer, porque poucas palavras produzirão sobre a direção de Deus, poucas palavras sobre a direção de Deus produzirão melhores resultados do que inúmeras palavras sem a direção dele. É muito preferível andar como ele andou, falar o que ele falou, ser dirigido por ele, irmão, porque o resultado é certo. Amém? O resultado é melhor. Me toque quando eu tiver dito o suficiente. Assim, sempre, e você conseguirá cumprir com excelência este ide e pregai. Você saberá avançar na hora que tem que avançar, saberá parar na hora que tem que parar. Sabe, Senhor, guia-me para isso, que eu possa saber começar, que eu possa saber terminar, possa conseguir ser realmente aquele sal que gera nas pessoas uma sede e não aquele que gera nas pessoas uma saciedade absurda. Não, olha, eu estava até pensando em ir lá, mas foi tanta conversa que, olha, eu não quero nem saber disso mais. Não dê o suficiente. entregue apenas aquilo que Cristo está dando a você na dosagem certa, na medida certa, isso será o suficiente. Você pode notar que, no natural, se você rega uma planta demais, você apodrece a sua raiz, você mata ela, do mesmo jeito que ela morreria sem aquela água. Há uma quantidade certa que não a fará apodrecer e também não a matará de sede, mas dará força em nutrientes suficientes para que ela floresça, para que ela dê frutos, para que ela fique sempre aparente aos olhos dos demais. É uma dose exata, correta, na medida exata. Assim também deve ser quando você for encontrar alguém e falar do amor de Deus para ele. Dê isso nas doses que ele pode suportar. E então você verá ele desenvolver, crescer, amadurecer e dar frutos de uma vida cristã. Amém? Espero que essas palavras te ajudem. E aonde você estiver, sempre reforço isso. Seja uma rocha viva para o ministério local, aí onde você está. Aí onde você se encontra, sirva a Deus da melhor forma que você pode. Ajude o teu pastor aonde você estiver. ajude o trabalho seu aí local, onde você se estiver. Empenha-te nisso, sabe? Em convidar as pessoas em dizer vamos ao culto ou na oração ou no ensinamento ou no culto ou no domingo na escola dominical, seja igual for. Vamos à igreja, convide um, convide outro. Ajude o teu trabalho aí na cidade crescer. Tenho certeza que Deus te honrará muito com isso. Amém? Amado e eterno Deus, lhe agradecemos, Senhor, por essa pequena meditação. Senhor, que isso nos ajude na nossa caminhada. Todos nós temos esse desejo dentro de nós de cumprir este índice do Senhor. E às vezes, Senhor, agimos de maneira imprudente, avançando, sendo até mesmo arrogantes dentro daquilo que conhecemos, quando na verdade precisamos mostrar às pessoas que o evangelho é diferente dessa brutalidade do mundo. Precisa o mundo enxergar que é um evangelho puro, verdadeiro, profundo, que corta o pecado, que tira a moleza, que tira a sonolência do pecado das nossas vidas. Mas ele tem que ser transmitido de uma maneira dócil, ele tem que ser transmitido de uma maneira que as pessoas possam suportar aquilo de imediato e então crescerem na graça do Senhor. Pai, que todos dê sabedoria para usarmos as palavras certas, nas horas certas, para que os resultados certos venham. Em Deus santo e precioso nome pedimos isto. Também oramos em favor daqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, ó Deus, por diversos motivos, às vezes até acamados, que o Senhor os ajude nesta hora. que essas gripes que estão aí alastrando por todo o país desapareçam do lar destes ouvintes, que esta variante nova também, Senhor, não venha amedrontar a nenhum dos ouvintes, que o Senhor cede seus lados e suas casas, dando-lhes saúde, dando-lhes graça. É o meu desejo e a minha oração para este dia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo colocamos todos os afazeres em tuas mãos. O meu desejo nesta hora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.